O cinema 2007 entra no ar com os sucessos que a gente só vê na Globo. E pra começar tem uma fantástica aventura, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, com Johnny Depp e Geoffrey Rush. Tem muita ação com Samuel L. Jackson e Colin Farrell. Quart, comando especial e altas loucuras com o Espanta Tubarões. Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, o Terminal. Eddie Murphy, a reteando na mansão mal-assombrada. Nicole Kidman, Beth Midler, Glenn Close, Mulheres Perfeitas. Ben Stiller, tá a maior comédia em duplex. E, com a bola toda, tem Denzel Washington em Chamas da Vingança. E Halle Berry, na Companhia do Medo. Tem muita emoção e diversão com Mar de Fogo, As Branquelas, A Janela Secreta. Bem-vindo à Selva, Gold e Vizinha. Adam Sandler, Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Matt Damon, ligado em você. Resident Evil 2, Apocalipse. A Filha do Chefe, Taxi, com Queen Latifah. E participação de Gisele Vincen. Hellboy, Alien vs Predator. Todo o encanto de Peter Pan. Jamie Lee Curtis e Lindsay Logan, numa sexta-feira muito louca. Ben Affleck, o pagamento. Jennifer Garner, como Electra. E do diretor, Wendy Tarantino, tem Uma Thurman, detonando em Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2. O cinema nacional marca a presença com Dois Filhos de Francisco. O filme que emocionou milhões de pessoas em todo o Brasil. Com Ângelo Antônio e Dira Paz. Tem Patrícia Pilar, Daniel de Oliveira, Leandra Leal e Luana Piovani. Na história real de Zuzu Ângel. Rodrigo Santoro, Bébora Falabella, Antônio Fagundes, Marieta Severo. A dona da história. Renato Aragão apronta todas em Didi, o Cubido Trapalhão. Tem Lázaro Ramos, Bébora Seco, Darlan Punha e Ailton Graça. No surpreendente, Meu Tio Matou um Carro. Tem ainda Camila Morgado, Carpo Siocla e Fernanda Montenegro. Na superprodução, Olga. E os sucessos não param por aí. Vamos curtir Clint Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman. Num filme vencedor de quatro Oscars, Menina de Ouro. Will Smith, encarando uma alucinante batalha. Eu roubou. Dennis Quaid, numa aventura como você nunca viu. O dia depois de amanhã. E olha só quem vai pintar na área. A gente já chegou. O mostrengo mais simpático do cinema. Tem ingresso garantido na Globo. Shrek 2. A gente se vê no Cinema 2007.